Bom dia pessoal Estou mostrando para vocês hoje Novamente um pé de catingueira Mais benefícios da catingueira Tá Isso aqui ó Você faz a rapa É rapada tá Você rapa Pega uma quantidade de uma colher de sopa Dessa rapa Da casca Coloca em um copo de água Tá E vocês irão Isso aqui é para as mulheres tá Cólicas menstruais Cólicas abdominais Tá Muita gente tem elas insuportáveis Toma rapada que é da catingueira na água Faz um copo dela Toma Os resultados serão Vistos imediatamente Tá ok A catingueira tem vários benefícios Hoje eu estou mostrando Um deles Tá Que é para cólicas menstruais Cólicas abdominais Ok Essas dores Toma essa rapa na água E vocês se livrarão Desses problemas Ok A catingueira é encontrada Em toda a região nordeste E se não tiver no seu estado Ou município Vai nas casas de erva Que vocês vão encontrar ela lá Se não encontrar É só encomendar De uma forma ou de outra Vocês vão adquirir Até a próxima Se o eterno permitir E aí Música